Pouco soltar, atenção Arrumando o topete Girou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rock and roll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Girou 7, 8, 8, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Terminado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De volta a dama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ombro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mãozinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cavaleiro, agacha a dama Vai, vai Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai, vai o cavaleiro pra trás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha lá, baixou a dama, passou por cima Vira, vai, vai Cinco, seis, sete, virou, volta Um, dois, três, quatro, quatro, seis, sete, oito Rock and roll, rock and roll Atenção, girou a dama Gente, olha, vocês viram, né? Mas o que vale, a vontade deles de vir aqui dançar, gente É muito bonitinho Agradece, dá umas mãozinhas Agradece mamãe e papai De novo, agradece Muito bem, pode puxar Olha lá É tanto gravado, é tão rapidinho, é fácil Legal Ó, vamos limpar as barbas aí Da hora Gançou pra caramba, hein